Vamos lá galera, encontrar essa caverna. Tem que achar aquela mulher que ela vê no silenciador, mano. Ok, está falando a mesma coisa. Ok, é nessa mediação. Ela não afunda aqui. Ok, não mergulhei. Deve estar aqui embaixo da água em algum lugar. Não. O que é que não fala? É para estar aqui, mano. Ah tá, achamos. Ok. Talvez ele possa dar apoio. Você tem isso? Foi uma caixa. A caixa foi tirada e... Uniratu foi capturada. Nós ouvimos. Estamos trabalhando em um plano. A caixa foi tirada. Ela está sendo tirada na prisão por o templo. A Khan foi tirada. E foi tirada também. Nós vamos chamar a caixa que leva para a prisão. Isso é agressivo. Ok. 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 Esse jogo dá para zerar mais rápido se eu não fiz algumas missões. Uau! Ok. Ok. Esse guarda não é do mal, é do bem. Eu quero vender meus índices, truta. Ok. 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 Vamos resgatar. Vamos resgatar. Boa, mano. Mas eu queria... vender os itens para pegar mais itens. Então eu vou dar uma abortada aqui, galera. Vou pegar o que é que eu tenho que pegar. Tem que fazer upgrade na 12, que a 12 só está carregando 3 tiros. Ah, eu tenho que achar um acampamento. Tá cheio. Ah, vou falar em acampamento. Ah, vou falar em acampamento. Eu deveria ter feito algo. Agora o Unuratu está capturado. Você fez tudo que você puder. E os outros rebeldes? Eles vão fazer um exemplo deles. Não podemos focar nisso agora. Não podemos focar nisso agora. Não podemos focar nisso agora. O que eles podem... É... Rápido car... Que... Carregamento... E... Mais bala e rápido carregamento também. Isso aqui é o que? Ok, falta dois pontinhos para ficar maxta. Tem que caçar esses índios por ai. Pontuação. Pontuação não tem nada que eu estou querendo. Opa, três pontos. Mas não tem nada assim que eu estou querendo comprar mais não. Esse aqui. Aumenta a percepção para plantas. Eu acho planta direto. A nossa flecha é mais rápida. Três pontos. Três pontos. Ok. Dois pontos. Desarmar inimigos Vou pegar esse aqui que desarma inimigos Item O que é? Ok Ok, vamos embora agora. Ah tá! Perfeito, dentro da própria vila. Ah tá! Ah tá! Ah tá! Tá, acho que eu marquei a caveira, mas é onde eu estava. Tem três aqui. O mercadão está tudo fechado ou estão abertos? Aqui vem de negócio que eu quero, ela está por aqui. Ou é essa? Vamos nessa aqui, né? O cara estava falando comigo, mas não quer saber não. Não, não é nem essa o mercadão. Olá, olá. O que você precisa? Ok. Eu posso comprar um novo arco e flecha aqui também. Mais cinco mil pila. O pessoal aqui explora. Vende tudo. O que você faz um bom escolher? meu amigo, que os deuses nos favoreçam você fez uma escolha excelente meu amigo não, você quer medicina não não eu tenho certeza que você vai encontrar uma escolha eu estou sempre pronto para vender ok não é esse nem é essa cadê aquela comerciante mafiosa que foi da missão, era por aqui por baixo, ela desapareceu eu tenho um pouco de sombra eu tenho um pouco de sombra eu vou fazer uma escolha a cháu de sombra eu vou fazer uma escolha não sei eu vou fazer uma escolha eu estou com um Ok. Assim tão fácil, mano. Assim tão fácil, mano. agora é a parcoira, porque é ali no parcoira? Isso descreve algo perto. Eles estão de volta para trás, dois irmãos em alas. Eu coloco no lado do que assiste o serpente. Eu deveria ter feito algo. Agora que o Unuratu está capturado. O que é isso? Esconto verde aqui. O chuchu pata. O chuchu pata. Essa é a vendedora. Por conta da rebelião aí. Ela está impedida de vender. O espião estava com uma cor diferente. Para matar ele? O que foi que ela achou? Lára, seu serpente guard disguise é bom. Eu descobri o passphrase para a prisão onde eles estão pegando a mãe. Os olhos inocentes vão blinkar ao dawn. Quando a maldade cai. Entendido. Nós vamos sair dela, Atsli. Tem uma outra coisa. Hakan foi capturado. Ele é meu amigo Kiara. Se ele sacrifica... Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou ver o que eu estou fazendo agora. Depois do desíso. Jesus Então, deixa euer ou needed uma parada de euros para o pessoalmente. Não posso matar Isso aqui é bom Isso aqui é uma espécie É uma espécie Dando um barco leggero na cidade Antes de prosseguir É, agora que já era Tem missão secundária e tem missão primária, vamos para a missão primária primeiro Você pode entrar? Você falou Password? Password? Quanto tempo você vai para manter essa charada de rebelião? Amaru, lembre-se quem você é Eu sou um de você Sim, é isso que você me deixou? Se meu irmão está vivo, resta de sua alma Sim, ele vai pensar que essa piqueira é uma waste de tempo Venha para casa Eu sou de casa Isso é casa Unarutu, rêve por um momento Como você vai prosperar, quando o Dando chega em um mundo sem as threats de fora? Não você é uma threat? Remar o mundo? Nós todos criamos um destino, juntos, como nós somos Tudo o que eu fiz Tudo o que eu fiz foi para Paititi Tudo o que foi dividido, eu a unificei Tudo o que foi dividido Tudo o que foi dividido Eu sou o único que veja a real threat aqui Você vem e vai, como se sua vida aqui é opcional Sim Eu estou deixando o mundo exterior E eu vejo o que vai acontecer Cada dia, isso se encroachará Paititi não vai sobreviver sua invasão Tudo o que somos, vai ser destruído ou destruído Então, nós vamos lutar por isso, juntos Com a vontade de sua invasão Com a restauração Com a restauração Hum? Isso só vai garantir Paititi's segurança por um momento Mas então Não nos proteja de descovação Invasão Nos destinos é ser doidos Não! Não! Nós... Nós devemos ser bold Decisíveis Decisíveis Act comigo Eu preciso da sua inteligência A sua inteligência A sua inteligência Na minha vida A mundo governado pelo culto de Gugleton? O que eu deveria dizer, trinidade? Se você quiser, você pode ter o controle Se você quiser Você pode ter o controle Só me ajuda agora Ensure Paititi's segurança E então Por todas as vezes Você pode governá-lo Como você quiser Eu vou dar o trono Eu vou dar o trono Eu vou fazer Eu vou encontrar a boxe E restaurar a son A sua inteligência A sua inteligência A sua inteligência Como você pode ter um trono Por que você pensa tão pouco Dei com mim? Take her back to her cell. You can send me back, but I will never betray your people. No, you will just fail them. The box is gone. A missionary, Andres Lopez. He stole it 400 years ago. What? You just wasted your life searching in the wrong place. Leave me now. Okay. Okay. Oh, sumiu a missão secundária. Oh, sumiu a missão. Oh, sumiu a missão. A gente derrubando o óleo. Ainda bem que eu mereço esse óleo ainda agora. Não vai perder tudo. Caraca, Lara, tu tem uma mão fraca, hein? Não pode ver nada que tu quer roubar a mulher. Dali foi que eu vim, né? Deixa eu ver. Ah, aqui tá fechado. Tem umas coisas penduradas aqui, mas não posso usar arma aqui ainda. Eu acho que o caminho é pra cá. O que é isso aqui? Só tem defunto aqui, oh! Só tem defunto. Levaram a mulher pra... Pra onde? Pra que lado? Não, é que eu tô voltando. Não, é que eu tô voltando agora. Não, é que eu tô voltando agora. Eu estou indo. Ok, estamos no caminho. Você sentiu o tremor antes? Sim, quando eu estava no cenote. Foi um fogo de fogo. O arquecimento está chegando rapidamente. Temos que se acelerar. Sim. Quando nós chegarmos a Unuratu, nós vamos encontrar a caixa juntos. É por aqui mesmo, mano? Tá. Ok, fazer o quê? Opa. Tá, o negócio é do outro lado. Mas tudo bem, vamos dar um rolê por aqui. Bora, mulher. Liga essa lanterna. O que é que está interessante aqui? Nada. Não é piranha não, ainda bem. Engaixou aqui em quê? Está engaixando demais, mano. O que é desse rolê todinho para quê? Não é piranha, menos mal. Não é ninguém que vai tentar. Não é ninguém que vai tentar. Pare de não? É esse rolê por tê-o, gente. Não. É. Ficou. Isso é. É. Ficou. Ficou OK. Ficou. 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 Tchau, tchau. Aquilo aí tem... Flecha Tá... Eu vi uma passagem ali, tá? Andar uns por lá daqui em cima antes E eu sair por aqui Não sei se leva pro meio caminho Aparentemente leva O chão tá vibrando Tem alguma coisa por aqui Aqui O chão tá vibrando não, o controle tá vibrando Praticamente eu voltei pra dentro da... da noitava Aqui não sobe Aqui sobe Ah, mas primeiro... Vamos explorar se tem alguma coisa aqui Ou é um caminho que eu vim já É um caminho que eu vim O sapo Esse sapo tem veneno Ela não tá matando o sapo ainda não Vamos subir Mano, esse balão todinho pra nada Só pra dar um rolê Pelo menos eu até achou uma estatua Agora eu consigo ler as estatua verde Não sei pra que ela faz essa ceninha, mano Tem pra dizer que tem inimigo Se tiver 12 Agora eu consigo carregar 7 tiros Eu fiz o upgrade Já vou aproveitar pra fazer mais upgrades Se tiver disponível Não, tá faltando itens Ok Ok Skill point só tem um Hum Só juntar agora a Lara Precisa de skill point agora, mano Foi bom Agora eu preciso voltar Agora pra que lado, fera? Eu vim daqui, não foi? Não Já ia pra lá e volta ali Não Eu vim daqui que eu li essa pedra, mano Oh Deus Desculpa Vai apitar o negócio no chão de novo Agora vou achar o caminho Só mato, mato não me interessa É culpa que tem ouro Tem ouro e tem uma paradinha aqui Ó, vai, vai, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode ser capaz de chegar lá. Acho que é suficiente aqui, acho que é suficiente. Não acredito que posso abrir por mim. Oh, ok. Eu vim pra cá. Não entendi muito aqui, é por enquanto ainda não. Vamos dar um shooting nisso. Isso aqui quando a maré subir é pra eu acessar algum lugar. Cadê? E isso aqui eu não consigo fazer subir. A não ser que tenha outro ponto de ancoragem. Que pode ser aqui, né? Vamos ver. Não custa nada. Não, ela não ancora. Cadê aquela outra maquininha, velho? Será que eu desinstalei sem querer? Não, ele desinstalei não, mano. Tá doido? Vamos lá, escala de novo. Vamos lá. Isso aqui, aqui, aqui. Ah, não vem inimigo. Ah, ele fecha ali. Ah, ele fecha ali. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Eu tenho que... Ver onde é que é isso, mano. Eu tenho que ancorar. Ah... Eu dei uma coisa. Ok pessoal, vou ter aqui, para por aqui. Hum, tem um bagulhão lá em cima... Se não for aqui, é ali, no outro ponto. Vamos ver se é aqui. Se não for ali, não está, do lado da cachoeira. Vamos descobrir agora. Se não for aqui, não é aqui. É ali mesmo, eu estava do lado, só que eu tenho colocado na posição errada. Só estregando água da companhia de saneamento. Cadê não, volte, espera secar o rio, puxa, agora dá a bicuda para cá, e agora a bicuda para lá, e agora a bicuda para a porta, cadê? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Ah tá, entendi. Aquele negócio puxou para cima o bagulho. O trem. O troço. Capiche. Mano, a dificuldade dessa, quer dizer, não foi tão difícil não, mas... que é isso aqui. Volta. Tô em dúvida aqui, se aqui é uma passagem ou é só para respirar? Ah, é só para respirar. Agora tu vai. Vamos secar. Aqui eu posso quebrar. Vou abrir aquele portão. Temos que abrir aquela porta. Vamos lá. 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 Nível da água Ok pessoal, valeu Até o próximo vídeo E fui